Quer saber pra onde eu vou, tem que saber da onde eu vim Criado em comunidade, reliquiador cabelinho Na década de 60, quando o funk surgiu Mistura de rock e blue, usando disco vini Esse é o FB, ele mesmo é FB trembado O famoso vagabundo do bom, o menor é ser risadinho Vai mandar séries pra elas, e vai, vai, vai Criminaliza pra nós, minha da natal Se bota a nossa raiz, hora de juntar as forças que o moleque fortalece Baile gostosinha com o DJ da Zona Oeste Baile gostosinha com o DJ da Zona Oeste Eu descobri um lugar onde as piranhas se divertem Sua tamborzão bolado aqui na Zona Oeste Pode vir, pode vir, pode vir piranha Fica a vontade, fica a vontade, fica a vontade Menino baile tá tocando, vá barulho por favor Só de saco de tambor Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, viranha Atravessa a cidade Vem pra Zona Oeste que é o reino da sacanagem Vem pra piranha, atravessa a cidade Vem pra Zona Oeste que é o reino da sacanagem Essa criança vem pra onde eu vou, tem que saber da onde eu vim Criado em comunidade, reliquiador cabelinho Na década de 60, quando um funk surgiu Mistura de rock e blue, usando disco e vinil Aonde estiver, escute a minha bota Que vive amor do funk, só precisa amor de nós Caralho, mané, caralho, é ele, viado Acredito não, não vai ficar de seco pra nós Aquele puto, o que é isso, o cabelinho dele Aula, aula, essa aí, viado Caralho, gostosinha pro DJ da Zona Oeste Caralho, gostosinha pro DJ da Zona Oeste Eu descobri um lugar onde as piranhas se divertem Só tão bozão bolado aqui na Zona Oeste Pode vir, pode vir, pode vir piranha Fica a vontade, fica a vontade Fim do baile, tá tocando, vai barulho, por favor Solta o saco de tambor, solta o saco de tambor Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, viranha Atravessa a cidade Vem pra Zona Oeste, que é o reino da sacanagem Vem pra Zona Oeste, que é o reino da sacanagem Vem pra Zona Oeste, que é o reino da sacanagem